Caramba Eu quero todo dia Talvez desfaça a dor Eu quero a liberdade Do jeito que Deus me deu Eu quero muito mais Quero você Vem cá 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 Procure sabe quem eu sou Quem é que você pareça Procure sabe quem eu sou Eu sou quem é que você pareça Eu quero é cantar Quero você cantar Cabelo e violão Que hoje tem vovão Eu quero a alegria Que só você me traz Eu quero todo dia Quero um pouquinho mais Vem cá Vem cá Quero você Quero você meu bem Vem cá 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 Se inscreva no canal, ativar no canal e ativar no canal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal